Quando eu era pequenino, acabado de nascer Ainda à espera do pepino para eu poder torcer Já sentia no intestino a merda que isto ia ser Ou eu fazia meu destino, ou destino me ia fazer Aí é o putz, eu tinha pouco sal de putz Também queria ter altas notas sem alto estudos Vi muitos a fazer batota por uns quantos coutos Aqui só vim ganguei rouba ou joga nos quantos clubes Usei os meus recursos, deixei a meio um par de cursos Passei parte dessa life a jogar ao quarto escuro Já fui um bocado burro, mas hoje estou cá maduro Achas que eu quero um carro putz, eu quero um carro furo Novos tempos, outros movimentos Afastei-me desses remitentes Cuidei do Eden, matei as serpentes Bem-vindo à escola da vida onde aprendes Ou aprendes Vem, vem mesmo assim Com pouco ou nada, crow e cara Só não para mesmo assim Vem, vem mesmo assim Assim como és que os próprios pés Está bom, não mexe, vem mesmo assim Não faço música negra, nem música branca É quem tringa para lá para o pensamento e para a anca Quem quer se levar assim eu posso ser a alavanca Tenho milhões de palavras-chave quando a mente tranca Vou nunca estanca, pois parar é sucumbir O buzz é espacial, se arranca sempre a subir Supramos o vento até essa mudança a surtir Contamos milhares de piadas para o futuro nos sorrir Isto foi um impulso que a minha alma deu Dei uso à ajuda do telefone para falar com Deus E ela respondeu, disse filho estás com sorte Vais ser feliz mas antes disso aprendem ser forte Desliguei-lhe na cara agora interpreta o sinal O que vês é um hashtag, um antes de um cardinal Se o Swain não tem as respostas quem é que tem afinal? Se a life é mesmo uma vez vamos foder e tu vais ver que no final ela se... Vem, vem mesmo assim Com pouco ou nada, crow e cara, só não para É mesmo assim Vem, vem mesmo assim Assim como és que os próprios pés Tá bom não mexe, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Vem, 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 vemayo Vem, junta-te a nós vamos embora Hipóptuga chegou a hora Falsos e gelas, bota fora Falsos e gelas, bota fora Bem-vindo, senta-te Podes não ter noção, mas nós já andávamos do olho em ti há algum tempo Então vamos passar à frente as pequenas formalidades Como não a humidade, etc Se vieste aqui à procura da validação que o resto do mundo não te dá Agradeço a tua presença Podes sair porque a nossa resposta é não Agradeço a tua presença